Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Atomic e bom pessoal, nesse vídeo como vocês viram na imagem e no título Estamos aqui em GTA San Andreas, um jogo bastante conhecido da saga GTA Se você não conhece, provavelmente você já conhece, o jogo mais famoso, mais conhecido, mais aclamado Da história do Playstation 2, GTA San Andreas Como assim que ele é mais aclamado? Porque foi um dos jogos mais vendidos, eu acho, né? Mais vendidos que o Playstation 2 E eu tive a participação de jogar esse jogo incrível Mas dessa vez aqui, eu vou pagar uma pra vocês, uma partidinha, né? Então eu espero que vocês curtam, o vídeo ficou bem simples, mas eu acho que eu compensei na edição Então vamos que vamos pro vídeo de hoje, né? Ah, mais uma coisa, se vocês querem um vídeo que saia amanhã, dia 25, do 5, né? Se vocês querem que o vídeo saia amanhã, deixe nos comentários e deixe seu like Pra que eu possa saber o que vocês querem no vídeo de amanhã Então, bora pra mais um vídeo Meu Deus, olha que porra é essa, mano O cara tá dançando em cima ali, ó Eu virei vendedor de canela, não vendo manjericão Eu só vendo canela, yeah Eu virei vendedor de canela, não vendo manjericão Sai daqui, ô Sai aqui Pera aí, caminhão Ai, maluco Dá licença Caralho, borracha, mano Sai, policia Dá pizza pra ele Me ajuda Sai do meio Sai do meio Tá Aqui tava vindo um doido aí atrás de mim Eita Eita Sai do... 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 carro... Tá previndo aqui Uma impressão minha Ah não, tem não Gostei que tinha Pra cá Calma aí, né Pensa Estão passando Sobe moto Sobe Isso Licença Dá licença Eita porra O que você falou? Porra Licença Deixa a moto subir aqui Porque Dá pra usar uma moto aqui também Olha Que preconceito é essa, hein? Calma aí Isso Vai no meio, ó Vai no meio Isso Com licença Obrigado Aí, meu Deus Vai, Sid Seu conceito Que isso A polícia matou o cara aqui, ó Cadê a polícia Vai, Sid Tá matando a pessoa aqui Cadê o cara? O cara Sumiu Sumiu Do meio das casas Dei, rapaziada Ai, pai Para Agora com a polícia aí, rapaziada Valeu Falou Corre, Sid Acelera Sai do meio, cara A polícia aí Aos tiras Caramba, mano Sidantinho Respeit Obrigado.